Olá, bom dia! Domingo 15 de setembro de 2024. O AgroRecord está começando e veja o que nós preparamos para você. Animais resgatados de queimadas em Goiás. Quando escapam, infelizmente, saem muito machucados. Aberta a temporada da jabuticaba. A fruta, que é quase uma unanimidade, tem uma safra curtinha, acaba antes de novembro. É doce, mas não é mole. Como é que se faz a rapadura, talvez o doce mais antigo do Brasil. Aqui em Goiás, dono de imóvel rural vai receber dinheiro para preservar o cerrado. E a gente aprendeu a fazer purê de batata com carne de panela. O pai da receita, pilota fogão e violão, Paulo Cruvinel. Para o meu coração Nessa época de queimadas, a gente que vive na cidade já sofre com o calor e a fumaça. Imagine os animais no meio do fogaréu. Os que não morrem saem muito machucados. Natália Mendonça. Esses dois lagartos foram resgatados pelos bombeiros durante o combate a um incêndio florestal em Caldas Novas. Esses dois, nós ainda conseguimos nos salvar. Pegamos lá no meio e tiramos. Não tem ferimento, não tem nada. Mas e o planto que morreram ali no meio, sem ninguém ter visto? Quando o fogo toma conta da vegetação e a fumaça sobe, o alerta é para o risco que a população corre. Além do próprio fogo, que pode provocar estragos, há a fumaça e o calor. Pouca gente se lembra dos animais, grandes ou pequenos, que estão lá, no meio do incêndio. Também em Caldas Novas, em meio ao pasto queimado, um veado precisou de hidratação. Um dos bombeiros que trabalhava no combate às chamas, deu água na boca do bichinho. Aqui, três araras parecem conferir como ficou a morada delas depois que o fogo passou e acabou com tudo. Este outro lagarto não se queimou, mas estava tão desesperado que correu para perto dos bombeiros. Ele veio para cima de mim para poder esconder na sombra. Começou a querer subir na minha perna, Tati. Vou atravessar do outro lado da rodovia agora, para poder soltar ele do lado de lá, que está mais tranquilo. Nas cidades do interior, os bombeiros contam com a ajuda de veterinários quando encontram animais feridos em meio às queimadas. Contando animais com vida ainda, a gente já faz de imediato o resgate desse animal, né? E a gente conta com o apoio de voluntários, de médicos, de médicos veterinários, né? E também de biólogos que fazem assistência desse animal, né? Com a devida medicação, caso for, né? E havendo possibilidade, esse animal é reintegrado, reintroduzido no habitat natural. Quando o caso é mais grave, esses animais são trazidos aqui para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, os Cetas, do Ibama. Nos últimos três anos, 31 animais queimados foram trazidos para cá, mas somente oito foram totalmente reabilitados e soltos na natureza. O veado, que agora se recupera, veio de Rio Verde. Ele queimou as quatro patinhas porque andou por cima do mato queimado, provavelmente tentando fugir do fogo. Os veterinários fizeram aplicação de pele de tilápia para melhorar a cicatrização. E agora ele recebe medicamento e hidratação. Já esse porco espinho não resistiu às queimaduras. Ele foi atingido diretamente pelo fogo, enquanto se abrigava numa árvore. Chegou nos Cetas com vida, mas o estado de saúde dele era gravíssimo. O animal, se ele inala a fumaça, ele pode ser intoxicado, ele não vai conseguir fugir por causa daquilo, né? O animal, ele sofre com ferimento, o ferimento machuca, dói no animal, assim como dói na gente. Então, assim, a gente tem que ter essa empatia, né? De lembrar que o que acontece com o animal é basicamente, é muito parecido com o que acontece com o ser humano, nesse caso. O mesmo ser humano causador dos incêndios é o que ainda pode ajudar esses animais depois que o fogo acaba com tudo. Elas costumam colocar coxos com alimentação ali, fornecendo frutas, legumes e coxos de água também, porque o acesso à água também acaba sendo limitante também para os animais. É muita ajuda de ação, né? Ainda bem que tem gente capaz de um trabalho assim tão nobre, como os bombeiros e o pessoal lá dos Cetas. E lembrando que aqui em Goiás, cerca de 45 mil animais morrem atropelados nas rodovias também, animais silvestres. Olha só, em Anápolis, um produtor de uvas está apostando no turismo rural. No roteiro, o visitante pode pegar a uva direto da parreira e experimentar lá mesmo um vinho artesanal. O Leonardo Gonçalves mostra pra gente. Não estamos em nenhum país europeu produtor de uva, nem mesmo na região sul do Brasil, a maior produtora da fruta do país, seguida do Nordeste. A nossa parada é em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Esse vinhedo, inaugurado em 2022, tem mostrado que as terras goianas não são férteis só para grãos. A fruticultura tem uma grande vocação, tanto que o seu Reginaldo resolveu investir na plantação de uva. A minha irmã é instrutora do Senar e aí ela veio com a ideia lá de cristalino, onde ela viu uma plantação de uva lá, da Vitória, sem semente. E ela experimentou a uva, achou muito boa a uva, então ela trouxe a ideia pra gente. E ela pôs na cabeça que a gente podia produzir uva aqui. A área cultivada na propriedade, que fica bem pertinho da cidade, não é tão grande. Pouco mais de meio hectare. Mil pés estão em produção, que por ano rendem 10 toneladas de uva. Pra conseguir essa quantidade, considerada excelente, é preciso muitos cuidados com o parreiral. A uva tem muito segredo. Parece que é simples, mas tem muitas coisas que... Tem muitos detalhes, pequenos detalhes, que faz toda a diferença. Então você tem que estar ligado o tempo todo, porque ela não espera. Você faz um enxerto, por exemplo, se a formiga vier e cortar, aquele enxerto não prospera mais. Você tem que começar tudo de novo. Há dois anos, o seu Reginaldo abriu a propriedade para visitação. A novidade atraiu muita gente e daí surgiu a ideia de apostar no turismo rural. Muita gente nem conhece a palavra enoturismo, mas a explicação é fácil. É a visitação em parreirais, em vinhedos, em regiões produtoras de vinho e uvas. Seu Reginaldo, como que foi inserir aqui o seu parreiral nessa visitação? O turismo na uva, no caso, é algo que chama muita atenção das pessoas. Porque às vezes as pessoas viajam longe para ver a plantação de uva, para ver a produção de vinho. Então as pessoas vêm e ficam maravilhadas. Inclusive, pessoas que já fazem parte dessa tradição. Pessoas que vêm do sul, pessoas que são descendentes de europeus, na maioria italianos. Segundo um levantamento do Ministério da Agricultura, neste ano, Goiás está com uma área plantada de 133 hectares juva. A produção deverá ser de 2.191 toneladas. O rendimento médio poderá ficar na casa das 16 toneladas por hectare. Ainda segundo a pesquisa, a uva é cultivada em 11 municípios goianos. Em primeiro lugar, aparece Paraúna. Na sequência, Itaberaí. Em terceiro lugar, Cristalina. E em seguida, Pirinópolis. Eu estou no meio do parreiral, cercado de pés de uva. E aqui a gente pode pegar uma uva direto no pé e experimentar. Essa aqui é a vitória. Não tem semente. Senhor Reginaldo, a gente pode consumir tranquilamente aqui, que não tem nenhum tipo de agrotóxico na fruta. Aqui a pessoa pode consumir tranquilo. A gente usa aqui no início da brotação, quando saem os brotinhos no início, algum tipo de fungicida para livrar dos fungos, que pode atrapalhar o início da brotação. Mas depois que surgem as bagas, que já começam a crescer, aí as folhas começam a endurar, elas ficam resistentes ao fungo. Então a gente já deixa de usar esse fungicida. Tanto é que você pode olhar que a uva está limpinha, não tem nenhum tipo de agrotóxico. O enoturismo é uma forma de conhecer a cultura, além de aprofundar o conhecimento e a paixão por vinhos. Para quem está começando a conhecer esse mundo do vinho, é uma oportunidade de descobrir novos aromas e histórias. Senhor Reginaldo, além da visitação e da degustação aqui no parreiral, As uvas que o senhor produz, elas são próprias também para a produção de vinho? É, no caso essas uvas aqui são uvas de mesa, então a gente produz o vinho de mesa, que também é um vinho muito apreciado. É um vinho que não é aquele vinho fino que se produz em longa escala, industrialmente. É um vinho geralmente mais artesanal. A gente produz em um processo bem simples, em menos quantidade. Demora para produzir um vinho artesanal desse? Tempo de fermentação, por exemplo? É, o vinho, a partir do dia que a gente esmaga a uva, demora quatro meses para ele ficar pronto, para ir para a garrafa. Voltando ao parreiral, eu não perdi tempo e aproveitei ainda mais essa experiência de pegar a uva no pé e degustar na hora. É algo assim, muito gratificante para a gente, porque as pessoas ficam maravilhadas com a plantação de uva aqui em Goiás, no caso. É, e eu sou do tempo que uva não nascia aqui em Goiás, não. Que é a tecnologia, né? Que é o avanço, coisa bacana, né? Inclusive vinho. Vinho de uva de mesa, diferente também. Olha só, o dono de imóvel rural pode ganhar dinheiro preservando o cerrado. O programa Cerrado em Pé quer incentivar o produtor rural a preservar a área com vegetação nativa ou recuperar uma nascente degradada. Ninguém vai receber para manter aquela área de reserva legal já prevista em lei. A ideia é pagar a quem decidir pela preservação de uma terra que poderia ser usada para plantio ou pasto, por exemplo. O dono do imóvel pode receber R$ 498,00 por hectare de área preservada. Dá mais de R$ 2.000,00 por arqueire. E se recuperar uma nascente degradada, pode ganhar R$ 664,00 por hectare. O projeto começa por municípios do Nordeste do Estado. O governo deve gastar R$ 20 milhões no programa. As inscrições para o Cerrado em Pé vão ser de 1º de dezembro deste ano a 15 de março do ano que vem. E depois do intervalo, um flagrante de um gigante cardume em Matrexã. E também vamos mostrar o processo de fabricação da rapadura. É já! Há um velho ditado que diz que rapadura é doce, mas não é mole. E não é muito fácil de fazer também, não. O processo demanda muito esforço, suor e agilidade. É dos doces mais antigos, mais tradicionais do Brasil. E pode ser uma boa fonte de renda. Chamas acesas o dia inteiro para manter em fervura esses tachos gigantes, cheios de caldo de cana. E este é um dos primeiros processos para se fazer um dos doces mais populares do Brasil. A rapadura. E ela é a principal fonte de renda da família. Eu já trabalhava 18 anos na roça fazendo doce. Então, meu pai a vida toda já trabalhou com rapadura. Então, eu cresci e fui criada fazendo doce. A tradição começou há mais de 30 anos com o seu Pedro, que hoje tem 90 anos. Foi dele a missão de ensinar filho, nora e netos a forma de fazer rapadura. Para conhecer essa tradicional família e arte da rapadura, fomos a São Gotardo, no Alto Paranaíba, que fica a cerca de 130 quilômetros de Patos de Minas. O galpão de produção é nessa área, em meio a um canavial. Até se tornar indústria, o processo foi lento e manual. No local, ainda há o tacho antigo de cobre, que era usado pela família. Hoje, são tachos de inox. O processo de preparo da rapadura começa pela moagem da cana de açúcar. São várias carretas cheias, como essa por dia. O caldo é extraído e passa por um processo de decantação. Já o bagaço abastece as caldeiras. A queima gera produção de vapor quente que aquece os tachos. É o conhecido processo de caldeira. Antigamente, quando começou com meu pai mesmo, era nos tachos de cobre. Com o tempo, se tornou inviável, porque, graças a Deus, a produção foi aumentando e... Lá, sim, demora muito. Por exemplo, lá demora duas, talvez três vezes o prazo que demora nesses aqui. Então, chega um certo ponto que não se torna viável. Aumentando a quantidade, aí a gente passou para a caldeira, por ser o processo mais rápido. E, claro, aqui também, devido a muitas normas da vigilância sanitária, Então, acaba que a gente tem que ir se adequando e o inox sempre vai ser mais aceitável do que o cobre. Os tachos de inox podem alcançar altas temperaturas, mas o cozimento da rapadura fica entre 100 e 120 graus. Na primeira etapa, essa espuma é retirada. É a sujeira do caldo que vai determinar a cor da rapadura. Mais escura ou mais clara? Em média, o cozimento dura cerca de 40 minutos. No final, o Leonardo vai tirando o caldo já engrossado e verificando se já está no ponto. Um processo que demanda muita experiência. Depois de fervido, o caldo é despejado nesses coxos de madeira. 20 minutos mexendo o doce e já está pronto para ser colocado nas formas também de madeira. Para chegar a esse formato de uma rapadura consistente, é bom ficar atento ao tempo. Tudo é muito bem cronometrado. Desde o líquido que sai da moagem até quando ele chega nos processos de fervura. Logo depois, ele é mexido por vários minutos até chegar no ponto da rapadura. É aqui que são adicionados, inclusive, os sabores dessa rapadura. São 18 tipos no total. 3 mil litros de garapa e 1.500 doces produzidos todos os dias. Cada doce tem o seu tempo e a gente não pode ultrapassar esse tempo porque senão o doce não dá ponto. Aí a gente perde ele. Perde sim, a gente tem que reformar ele. Aí perde todo o processo. Tem que mexer sem parar. Se parar, aí ela começa, a gente fala sapecar, que ela começa a crescer. Aí muda tanto a cor, o ponto, a textura. A gente tem essa aqui com amendoim inteiro e temos ela com amendoim moído. E também temos o pé de moleque que vai ao amendoim. Temos o pé de moleque em pedaços. Então vai mudando a embalagem. O fondant de leite a gente faz também de pedaços. A rapadura com gengibre, com abóbora, mamão, mamão e leite, mamão e coco. E fora vários pedidos que os próprios clientes dizem, você consegue fazer rapadura de sidra? Então se a gente quiser expandir, a gente consegue. Mas no momento a gente está fazendo essa só. Antes de ser dono de empresa, o Milton descobriu que para obter o doce da rapadura, ele precisava trabalhar duro. Esses dois objetos fizeram muito parte da sua vida, né? Aos sete anos de idade, dentro de um canavial, trabalhando desde criança. Com certeza. Desde criança a gente já trabalha ajudando a família e desde que... Com sete anos ainda não cortava cana não, mas já ajudava. Aí ali para uns 12, 13 anos a gente já começou a cortar cana, trabalhando para os vizinhos, que a gente não trabalhava para a gente ainda. Hoje eu já não corto a cana mais, tem os companheiros, os parceiros da gente aí que trabalham com a gente. Agora, pessoal, eu vim aqui para trazer o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha, depois do curso de turismo rural, o Senar inova mais uma vez, com mais uma possibilidade de renda, viu? Dessa vez, explorando a hospedagem nas propriedades. Quem está aqui conosco hoje e vai explicar melhor como é que funciona, é a Andréa Peixoto, que é a coordenadora de educação formal do Senar Goiás. Andréa, bem-vinda, obrigada pela participação aqui conosco. Explica para a gente o que esse curso ensina, hein? Fiquei curiosa. Obrigada pela oportunidade. Esse curso, Hospedagem Rural, ele ensina o produtor a identificar as melhores possibilidades de acomodações à propriedade dele. E com isso, esse produtor vai aprender a construir, desenvolver acomodações que sejam sustentáveis e também aconchegantes. Ensina também um aspecto bem interessante, o aspecto de gestão, incluindo os serviços de gastronomia, trata também a questão das regulamentações e um toque bem especial para o marketing digital. Tudo isso com o foco nas experiências memoráveis que o campo pode proporcionar, gerando assim uma excelente oportunidade de renda para o produtor rural. Que, aliás, essa experiência de campo é sempre maravilhosa mesmo, né? Maravilhosa. Conta para a gente esse curso, é rápido? Super rápido, apenas 20 horas de duração e o aluno tem até 30 dias para concluir seus estudos, de forma à distância. Ah, tá. E o conteúdo é bem dinâmico, interativo e no final ainda é certificado. Olha só, hein? Sai com o certificado em mãos ainda, hein? Tudo fácil, né? De onde você estiver, consegue fazer. Agora, Andréa, conta para a gente, onde as pessoas se inscrevem? Se quiserem, podem fazer outros cursos da área? As pessoas devem se inscrever no nosso portal de educação à distâncias, é ad.cenargo.org.br. E o nosso site de educação à distâncias, nós temos hoje mais de 80 cursos em diversas áreas do conhecimento. Então, qualquer pessoa que se interessa por outros temas pode ficar à vontade. Mas, um convite bem especial. Para quem quer investir no ramo do turismo, temos Turismo Rural, onde vai apresentar uma visão bem abrangente, né, desse mercado que está, sim, em plena expansão. E, com certeza, é mais uma fonte de renda para o produtor rural. E esse curso aí também, também a pessoa pode fazer à distância, do mesmo jeito? Totalmente à distância e um detalhe, gratuito. Olha só, gente, tá vendo? Esse aí também a pessoa pega o certificado? Também é certificado pelo Senar. Tem para todas as áreas, para todos os gols, perfis também. Então, você pode entrar e explorar tudo isso que o Senar oferece para você. Andréa, muito obrigada pela participação. Em nome do Senar, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo, a cidade. E vamos agora à cotação dos produtos agropecuários na semana. Começamos com... Cotação do milho. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. Em Acreúna, R$ 51,00. Em Rio Verde, R$ 49,00. Variação da semana em Goiás, R$ 3,2%. E agora, a cotação da soja. Preço médio semanal, saca de 60 quilos também. Em Anápolis, está custando R$ 125,33. Em Campo Alegre de Goiás, R$ 130,25. Variação da semana, R$ 0,7%. E a última cotação, agora a cotação do BOE. Preço médio semanal, arroba à vista. Em Goiânia, está custando R$ 233,00. Em Cachoeira Alta, R$ 240,00. Um pouquinho mais. Variação da semana, R$ 2,4%. E veja só essas imagens enviadas pelo Gilmar, o nosso telespectador. Ele é guia de pesca e ficou muito surpreso ao ver um cardume gigante de peixes da espécie Batrinchã, Piau e Caxara subindo o Rio Araguaia na região de Bandeirantes. Segundo o Gilmar, essa cena não é comum no mês de setembro. Ele mesmo tem muitos anos de experiência e nunca viu isso acontecer nessa época do ano, quando o rio está seco. Normalmente, os cardumes aparecem em abril, maio e junho. Que beleza de imagem, né? E a seguir aqui no Agro Record, a temporada da Jabuticaba Atrai Turistas para Nova Fátima. E está chegando a hora daquela receita que combina com o domingo. Vamos aprender a fazer um purê de batata com uma deliciosa carne de panela. Já, já! E vamos falar agora de qualificação para quem vive no campo. Começamos com o curso para quem quer fazer cremes e geleias de pimenta. As inscrições vão até o dia 30 de setembro. E o curso é totalmente online. Quem quiser aproveitar a oportunidade, pode acessar o site ead.senargo.org.br. Se você quiser aprender mais sobre produção eficiente com novas tecnologias, pode fazer o curso Introdução à Agricultura de Precisão. As inscrições vão até o dia 23 deste mês e podem ser feitas pelo site do Senar. São 30 horas de carga horário, tudo online, tudo pela internet. Tem também o curso de Cultivo e Produção de Hortas. Inscrições até dia 23 deste mês, com carga horária de 20 horas. Inscrições pela página do Senar. Olha só, está aberta a temporada da Jabuticaba em Goiás. Os pomares estão carregados, mas quem ama essa frutinha roxa ou preta, não sei, acho que é mais preta do que roxa, é melhor correr. No ano passado, a colheita durou só 40 dias. Estamos em Nova Fátima, distrito de Hidrolândia, a 30 quilômetros de Goiânia. A fazenda lotada de turistas é porque finalmente começou a temporada da Jabuticaba. No calor de Goiás, nada melhor do que aproveitar o dia debaixo da sombra de uma árvore. Ainda melhor se tiver um alimento fresquinho, ao alcance das mãos. Quando fala vai começar a temporada da Jabuticaba, os goianos, pessoas até, cidades vizinhas de Goiânia, vêm todos para cá, porque é para desfrutar da delícia que é a Jabuticaba. Eu adoro, é a melhor época. Fico louca para chegar setembro logo, para estar podendo vir desfrutar dessas delícias. Só aqui nessa fazenda são 42 mil pés. As propriedades começam a receber os turistas quando as frutas já estão maduras o suficiente para atender a demanda. A temporada é curta. No ano passado, durou apenas 40 dias. Neste ano, por causa da falta de chuva, a produção deve durar mais e ter melhor qualidade. Você consegue controlar toda a Jabuticaba na irrigação. Aí você fica aí com 60 dias de safra, 70 dias de safra. Irrigou ou choveu, ela tem 10 dias para abrir a flor, 30 dias para o fruto ficar maduro e 7 dias para o fruto cair. A fruta roxinha é tipicamente brasileira, nativa da Mata Atlântica. Mas Goiás se tornou o maior produtor do mundo. São mais de 200 pomares que produzem 6 mil toneladas de Jabuticaba. A Jabuticaba, para o município de Hidrolândia, ela é o carro-chefe. Nessa época, ninguém fala mais nada, só fala em Jabuticaba. Então, emprego, alimento, imposto, tudo vem da Jabuticaba. E não é só essa propriedade, tem outras propriedades também, um porte médio, que tem essa mesma estrutura aqui. Além da fruta fresca, a região se especializou na produção de produtos feitos à base de Jabuticaba. Hoje nós temos mais de 30 produtos desenvolvidos aqui na fazenda, né? Então, temos vinhos, licores, vários tipos de sorvete, vários tipos de picolé, doces e também até cafés, vários tipos de cafés aqui no Jabuticaba. Mas gostoso mesmo é encostar num pé carregado, comer o quanto der conta e ainda levar uma sacolada para casa. Para os amigos, para os parentes, porque é uma época que só vem de um em um ano, né? Então tem que aproveitar bastante. Bom demais! E a seguir aqui no Agro Record, a combinação perfeita de domingo, a nossa tradicional receita com aquela pitada de música. Nessa segunda tem estreia na tela da Record. Gente, a nova temporada da Fazenda está chegando e para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que eles entendem dos produtos da roça, os feirantes de todo o Brasil. Falou, preguiça! Olha a traíra fresquinha! Abraça hoje e bota o amigo na roça amanhã! A barraca da Brívia está aberta! Vai querer quantos? Pessoal, venha conferir os pepinos! Que vão movimentar a série! A banana de Manaus, ó, top, qualidade. Mas a banana podre, ela sempre dá ibope. Plantamos antigas. Zicolim, entretenimento! Quero descascar essa abacaxi aí, Galisteu, segura aí! Opa, valeu galera! Mas eu vou ter que descascar? Vou nada, deixa para os novos peões. Próxima segunda, dez e meia da noite. Eles que se preparam. Estranha, a Fazenda. Olha, poucas comidas são tão boas quanto carne de panela. Combina com quase tudo, inclusive com purê de batata. O prato de hoje foi preparado por um cozinheiro, quitandeiro e cantador. Eu estive com ele lá na minha casa mesmo, bora ver. O Paulo não é um estranho na cozinha. Já faz um bom tempo, ele produz salgados para vender em Hidrolândia, onde mora há 14 anos. Faço quitandas, pães roscas, aquela bolacha de sete pratos. Mexi com feira, né? Muito tempo, fui feirante. E mexo com salgados, congelados, petitos para bares, skin de canha, quibes, diversas coisas. O nosso salgadeiro é cria do setor universitário em Goiânia. No bairro do setor leste, passou a infância, a adolescência e tomou gosto por música. Já toquei até bateria. Péssimo baterista. Mas tocava. O seu negócio era mais cantar? Nunca. Nunca pensei em cantar. Era tocar, comecei com percussão. O jeito para a comida nasceu da precisão mesmo. Coisa de quem já morou sozinho ou só com os irmãos. Três filhos homens da minha mãe, da meu pai, né? Aí teve que aprender, né? Dois aprendeu, mas aí... O que saberão? Então, Paulinho, o que a gente tem aqui para começar os trabalhos? Nós vamos fazer um purê de batata e carne de panela, certo? Vamos usar batata, pimenta do reino, alho, manteiga, margarina, que seja... Essa que é pimenta de... Pimenta malagueira. É, pimenta malagueira. Pode ser qualquer pimenta. Eu prefiro a pimenta malagueira ou então a de bote, tá? Chimichur, sal, creme de leite, leite e azeitona. Chimichur é esse trenzinho aqui? Essa criança aqui. Que é uma misturinha, né? É isso. Várias ervas. Então vamos começar? Bora. Vamos começar pela batata que pica ela. Vamos lá. Agora eu vou pegar a carne, mais ou menos um quilo de carne. Vamos selar ela. Eu vi que você não pôs óleo na panela, não precisa? Não costumo colocar óleo. Vou pingando água. Mas se colocar óleo, não tem problema? Não tem problema. Pode colocar um fio de óleo, de azeite. Não coloca por quê? Por causa de questões sanitárias, digamos? É mais saudável? Ah, eu acho que é mais saudável, né? E essa carne, ela já tem gordura, né? Ela já tem bastante gordura. Eu mexo mais um pouco até começar a chorar. Aí a gente vai colocar os temperos e depois cobrir com água. Botar para cozinhar a panela de pressão, que é para andar mais depressa. Isso aí. A cebola não estava no script original, né? Mas é bom também, né? É bom demais, né? Vamos lá, vamos lá. Panela tampada, vai quanto tempo agora? De 30 a 40 minutos. Então dá tempo para a gente cantar e brusear, né? Dá, dá. Bora, bora. Dá, bora, 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 bora. E quando é que descobriu que tinha voz para cantar também? Apoio foi lá em Caldas Novas. Foi lá em Caldas Novas quando eu estava numa situação muito complicada em Goiânia, financeiramente, né? E me deram a oportunidade de ir para Caldas Novas. Foi eu, violão e 50 reais. Virou e aconteceu, graças a Deus. Ah, então foi por necessidade mesmo. Virou cantor por necessidade. Por necessidade. E aí, você tem quanto tempo? Ah, eu já vou, já fiz 30 anos de carreira. E aí a carreira decolou lá? Foi. Mas hoje você não vive só de música, né? Você tem uma indústria de salgados. Isso, eu trabalho com quitandos, congelados, petisco para bares, salgados, né? Para lanchonetes. E eu fui feirante, né? Dez anos. E estou aí. Mas a veia artística ficou ali meio adormecida, mas ficou? Ficou. Eu até tinha pensado em não mexer mais. Mas não tem jeito, está no sangue. Não tem jeito, tem que tocar. Eu gosto demais. Vamos fazer essa aqui, ó. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso. O que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para floreir. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso. Porque já chorei demais. Então vamos levar uma assim, daquela de putiquim mesmo, né? De banquinho e violão lá do começo, ou MPB qualquer. MPB? E aí? Você é a Malho, por exemplo? Você é a Malho? Vamos lá. Eu desço dessa solidão e espalho, mas eu sou no chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. E agora uma, né? Como espírito do agro-record. Sertaneja, de preferência das antiguonas. Vamos fazer essa aqui, então. Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou Conversa está boa Música melhor ainda Mas está faltando comida ainda, né? Vamos voltar para a cozinha. Vamos voltar. O que vem agora? Por aí? Agora vamos finalizar. Vamos amassar E finalizar, hein? Para nós, né? Passar para dentro. Vamos amassar aqui, ó. Isso aqui daria para umas três, quatro pessoas, né? Estaria assim, com certeza. E também não faria mal um arrozinho branco? Opa, um arrozinho branco, hein? Saladinho? Saladinho. É, saladinho ou polvo. Mas do jeito que está aqui já está bom demais. Vamos comer, né? Vamos experimentar o trem. Carne de panela é mais gostosa do que carne... A famosa carne de primeira, né? Ela lembra a roça, né? Minha avó fazia aquelas carnes de panela. Ia lá na dispensa e roubava. Saiu com a mão cheia de gordura. Carne de panela, carne de lata, né? É, as carnes de lata. Isso, carne de lata. É verdade. Tá bom, vamos lá. Posso ter a honra de ser servido? Claro, com certeza. Vamos lá. E vamos ver se o trem é bom. Vamos ver. Vamos ver se dá pra pra. Vamos alimentar a carninha primeiro, que tá com a consistência e uma cor muito legal. Bom demais. O Paulo quer dar um tempo nas formas e panelas pra, aos 52 anos, recomeçar a carreira de artista. Já tem até empresário. A cozinha pode perder um quitandeiro e o palco reconquistar um músico que manda bem na MPB e no sertanejo. Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Canta bem o moço e cozinha bem também. E olha, o Águia Recó fica por aqui. Um bom domingo pra você e a sua família. A miúna recomeça. A miúna recomeça. A miúna recomeça. Eu vou te jogar. O pano de guardar com frede. O pano de guardar com frede. O pano de guardar com frede.